Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde, olha só. Hoje eu vou fazer uma surpresa do Dia das Crianças para a Larinha. Ela não sabe, os presentes estão aqui. Eu vou chamar ela, tá certo? Só um pouquinho. Larinha! Vem cá! Surpresa, surpresa. Surpresa! Surpresa, meu amor. Seus presentes do Dia das Crianças. Vem cá, moinha. Vem cá, vem cá. Chegou. Chegou. Escolhemos um. Esse? Que esse? Senta aqui na sua cadeirinha. Vamos abrir os presentes? Bora. Bora, pode abrir. O que será que a Larinha vai ganhar? Ela estava super ansiosa. Vocês não têm ação quanto. O que será? O que será? O que é isso? Nossa, o que é isso? Mostra ali para o pessoal. Aqui, mamãe. Olha só, pessoal. Uma batedeira para a cozinha dela. Próximo. Eu vou fazer. Vem, mamãe. Vamos abrir. Vamos abrir. Senta, mamãe. Próximo. O que será que a Larinha vai ganhar? Ela ama coisas para a cozinha, tá, pessoal? O que será, mamãe? Ah, o que é isso? O que é isso? É o ferro. É o ferro de passar. Vai passar roupa, vai assim? É. É. Olha lá. Mostra o pessoal que eu pergunto. Ah, Tatiá. Agora aqui. Outro. Esse é o outro. Vamos abrir? Vamos abrir. Abre, mamãe. Aqui, ó. O que será? O que será? É. O que é isso? Ah, o escorredor. Escorredor de louça. É. É. Olha aqui. Olha, pessoal. Mostra o pessoal do escorredor de louça. Hum, esse é o escorredor de louça. Vamos pegar o próximo. Seguem. Espera, mamãe. Espera, mamãe. Levante um pouquinho para amanhã ajeitar. Seguem. Abre. Escorredor de louça. Corredor de louça. Corredor de louça. A batedeira. O ferro de passar roupa. E agora, vamos ver o que é que vem aí. O que será? O que será? O que será? O que será? Esse. Ah. Ah. Mostra logo, pessoal. Esse. O kit da doutora Lara. Olha só, pessoal. O kit da doutora com injeção, o óculos, a tesoura. Olha só, pessoal. O esteto. Olha, Larinha. Gostou? É a doutora Lara. Vamos lá para o próximo. Vamos pegar o nosso presente. Nosso presente. Pega aí. Pega aí. Vem, Larinha. É a doutora. É a doutora Lara. Ela amou, pessoal. Doutora Lara. Vamos abrir? Vamos abrir. Isso. Caiu, mamãe. Ele caiu. 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 O que será que tem aí? O que será que tem aí? Eita. O que é isso? Sereia. A sereia. Olha só, pessoal. A sereia. Pega, mamãe. Uma sereia. É linda? É, mamãe. Vem cá, Larinha. É de sereia. Ela era louca para ter uma sereia. Só falava nisso. Na sereia. Outra, Larinha. Vem. Peguei. Pegou? Vai, Larinha. Abre. Abre, Larinha. Perfeito. O que é isso, filho? O que é isso? Uma folhinha. Ah! Conjunta. Mostra, pessoal. Olha, Larinha. Vem cá. Olha. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Mostra, pessoal. Olha só, pessoal. Um conjunto de panela. Aqui. Mas agora é o último. O que será? O que será? O que será? A cozinha. A cozinha. Vai, Larinha. Abre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma pizza? É uma pizza? É. O que é isso? Maravilha. Vem cá. Senta aqui. Senta aqui. Vamos ver. Vamos ver o presente. Produção, vem mais pra cá. Vem mais pra perto, produção. Pra mostrar os presentes da Larinha. Vem cá. Vamos mostrar, produção. A Larinha ganhou uma pizza pra sua cozinha. A Larinha ganhou as panelas. A Larinha ganhou o ferro de passar. A Larinha. Ganhou a sereia. Ganhou o kit doutora Lara. Que ela simplesmente amou. A batedeira. E ganhou o luzinha sequinha. Para colocar as louças dela. Né, Larinha? É do outro lado. Ela amou tudo, pessoal. Amou tudo. Ela gosta muito de produtos de cozinha. Então, é isso, pessoal. A princípio, nós íamos dar um tablet pra Larinha. Só que a Larinha tem dois anos e seis meses. Então, nós pensamos melhor. O pai da Larinha disse. Não, vamos esperar ela crescer mais um pouquinho. Pra que a gente possa dar um tablet pra ela assistir os desenhos. Que ela gosta bastante. Então, eu comprei coisas mesmo pra Larinha brincar. Pra idade dela, tá? Porque ela ama brincar nessa cozinha. Mostra aí, produção. Ela passa muito tempo aqui com a cozinha dela. Brincando. Então, nada mais justo que... Comprar coisas pra cozinha dela. Né, Larinha? Afinal, criança é ser criança. Olha aqui, pessoal. Olha, pessoal. O que a Larinha tá mostrando? Você gostou, filha? Olha aqui. Eu amo muito o professor Né, Dê. É, meu amor. Você gostou? Eu gostei do professor Né, Dê. É, maninha. Vem cá. Vamos dar tchau pro pessoal? Então é isso, pessoal. Feliz dia das crianças pra todas as crianças. Um grande beijo. Beijinho, Larinha. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.